Tua misericórdia se renova Todo dia Um amor que não se acaba Cabe dentro de mim Tua graça me alcançou Me trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Me fez alguém que eu precisava ser Senhoras e senhores, com vocês Eu quero chamar com muito carinho a minha esposa O amor da minha vida Quer dizer, Senhoras e senhores Tua misericórdia se renova Todo dia O amor que não se acaba Cabe dentro de mim Tua graça me alcançou Me trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter E fez alguém que eu precisava ser Te quero mais que tudo E muito mais que o mundo Te amo Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Te quero mais de tudo E muito mais que o mundo Te amo Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Tua misericórdia se renova Todo dia Um amor que não se acaba Cabe dentro de mim Tua graça me alcançou Trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Me fez alguém que eu precisava ser Tua misericórdia se renova Todo dia O amor que não se acaba Cabe dentro de mim Tua graça me alcançou Me trouxe vida Me trouxe a paz que eu precisava ter Fez alguém que eu sonhava ser Te quero mais que tudo Muito mais que o mundo Te amo Te amo Vou gritar pro mundo inteiro Sem ter medo Te amo, Deus Te amo, Deus Te quero mais que tudo Muito muito mais que o mundo Te quero mais que o mundo Te amo, Deus 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 Te amo, Deus